Música Olá, meus amores Rony Tudo bem com vocês, gente? Gente, isso mesmo que vocês viram aí no estilo do vídeo Hoje estou aqui com o Miguel Oi, pessoal E com a Manu, gente Oi, gente Sim, para gravar esse vídeo aí que vocês viram aí no estilo do vídeo Hoje eu vou estar fazendo comidinhas para você fazer para a sua boneca, né? Qualquer boneca, gente, pode ser Bebeminos, Baby Alive, Bebê Reborn Para o Natal, né? Porque a gente sabe que tem várias comidinhas, mas, gente, para eles, né? Para a gente brincar Eu nunca vi um vídeo assim no YouTube ensinando a fazer comidinhas de Natal para boneca Então hoje eu trouxe aqui para vocês Caso vocês estejam precisando disso, né? Para cuidar de seus bonequinhos preferidos no Natal E é isso, gente Você já gosta desse tipo de vídeo? Quer que eu traga mais vídeos com o Miguel e com a Manu? Já vai deixando o seu like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Se não perder nenhuma novidade aqui do canal Não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos Isso é muito, muito, muito importante, tá? Me siga lá nas redes sociais Tem o Instagram e o TikTok Instagram é k.ern E o TikTok é kerenbeatriz Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês E também vai estar aqui na descrição do vídeo Beleza, gente? E agora sim Cheio de oração E vamos ao vídeo Sim, gente Vocês gostam muito que eu traga vídeos aqui Com a Manu e com o Miguel, né? Vocês me pedem muito, 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 muito mesmo E quando eu trago vocês gostam muito O último vídeo que eu fiz aqui Que foi eu dando banho neles, né? Que eu limpei eles Que eles estavam bem sujinhos Deu 1,2 mil views aqui no YouTube Então, assim, gente Muito, muito, muito obrigada, tá? E eu vou continuar trazendo vídeos com eles Podem ficar tranquilos, tá? É porque esse ano vai ser o último, né? Que é o último vídeo trazendo eles aqui no canal Porque ano que vem eu vou Arrumar mais coisinhas deles Pra trazer muito mais vídeos aqui deles Aqui pra vocês Que eu sei que vocês amam demais Então fiquem tranquilos, tá? Vai ter troquinha Vai ter vídeo de papinha De mamadeira De roupinha Enfim Várias coisas Então fiquem ligadinhos, tá? É que hoje vai ser o último vídeo Porque depois vocês sabem Que eu vou pra casa da Rafa e tal Então não vai ter como eu levar eles Mas eles já vão estar aqui, gente Preparados com as comidinhas Que eu vou fazer pra eles Nesse vídeo Aqui com vocês Beleza, gente? Então agora eu vou deixar eles ali no cantinho A gente vai lá pro cozinha Onde a gente vai preparar Nossa comidinha pra eles Vai ter Uma comida salgada Um suquinho, né? E uma sobremesa Assim, gente, né? Pra completar A refeição Com chave de ouro E é isso, tá, gente? Vou deixar eles aqui no cantinho Quando a gente terminar tudo A gente vai pegar eles Pra eles provarem Pra ver se eles aprovam Ou não Tá? E é isso Fiquem até o final do vídeo Não pulem, tá? Por favor Pra vocês verem a reação deles E é isso No final do vídeo Também tem um recadinho deles De Natal e de Ano Novo Pra vocês Beleza? Então agora é cheio de aulação, gente E vamos lá pra cozinha Eu esqueci de falar pra vocês também, gente Eu já tava indo lá preparar Mas eu esqueci de falar pra vocês Que já tem um vídeo aqui no canal Que eu já fiz há muito, muito, muito tempo Foi no comecinho do canal Que eu fiz ensinando a fazer papinha pra eles E vai ser mais ou menos Nesse jeito aí que eu fiz Que foi com fralde e tal E vai tá aqui na descrição Se você ainda não viu Esse vídeo teve muitas views Acho que teve 24 mil, não lembro Então se vocês gostam muito Quando eu faço vídeo BB Reborn Então se você ainda não viu Esse vídeo de papinha Vai lá ver, tá bom? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí